Música Além das vacinas, o desafio dos laboratórios públicos é produzir medicamentos essenciais à saúde dos brasileiros. A fórmula utilizada tem sido a de fazer parcerias. No fim da linha de produção, a embalagem registra o princípio ativo do medicamento, o Zeltamivir. Batizado comercialmente como Tamiflu, o produto é fundamental em tempos de gripe A. Nos laboratórios públicos de produção de medicamentos é assim, não há marca. O que importa é atender à necessidade estratégica do país, definida pelo Ministério da Saúde. Em 2009, o laboratório de Farmanguinhos, ligado à Fundação Oswaldo Cruz, produziu mais de 2 milhões de comprimidos de Zeltamivir. Utilizamos uma rede de 18 laboratórios públicos, farmacêuticos públicos, que a gente tem no Brasil. Até 2006, esses laboratórios públicos, eles produziam medicamentos de baixo valor agregado, baratos e de grandes volumes. Mas em 2006, a compra pelo Ministério desses medicamentos foi descentralizada para os municípios. Foi uma medida correta. Nós começamos a trabalhar numa política de dar aos laboratórios públicos a tarefa de produzir medicamentos de maior valor agregado, medicamentos de maior complexidade, medicamentos mais caros para o Sistema Único de Saúde. E para dominar a tecnologia desses medicamentos, nós estabelecemos, ou estamos trabalhando no estabelecimento de parcerias público-privadas, maiormente com empresas privadas farmacêuticas nacionais e com farmoquímicas nacionais. A produção do antiviral Oseltamivir seguiu essa lógica. Farmanguinhos fechou parceria com a empresa detentora da patente do medicamento e iniciou a produção, em conjunto com o laboratório da aeronáutica. Mas nem sempre isso é possível. No caso do efavirense antirretroviral, utilizado no coquetel de tratamento da AIDS, o Ministério da Saúde teve de quebrar a patente da droga. O efavirense é o medicamento mais utilizado contra o HIV. E o consumo nacional está na casa dos 30 milhões de unidades ano. O comprimido produzido no Brasil custa R$ 1,35. Segundo o presidente de Farmanguinhos, além da economia inicial, o licenciamento compulsório significou a garantia do atendimento aos 80 mil portadores de HIV que usam o medicamento no país. A gente economiza algo em torno de 10% a 15% em relação ao que comprava antes. Mas eu também não tenho grau de comparação porque eu não fiz outra licitação depois. Provavelmente sofreremos o mesmo tipo de fenômeno. Se o Ministério hoje precisasse fazer uma outra licitação para a efavirense, certamente o dono da patente ia baixar para tentar mostrar que seria melhor. É uma guerra de mercado. Eles certamente vão tentar dizer, para que esse custo todo, fazer o licenciamento e tudo isso, se vocês poderiam comprar da gente mais barato. Só que corre-se o risco de você não ter domínio tecnológico no Brasil, que é mais ou menos o que aconteceu no final dos anos 70, início dos anos 80, com as vacinas. Os fabricantes de vacina multinacionais que existiam no Brasil foram embora. Não se interessaram mais. O Brasil ficou sem ter como comprar vacina aqui. Heine lembra que a produção das vacinas foi resolvida na década de 1980, com a criação de um programa específico para capacitar os laboratórios públicos. Mas ressalta a fragilidade atual da indústria farmacêutica brasileira. A falta de produção dos insumos farmacêuticos, ou os sais de base, como são chamadas as matérias-primas dos remédios. No desenho das parcerias de desenvolvimento produtivo que o governo tem feito, o que nós temos acordado é, os laboratórios oficiais, entre eles nós, fazemos os medicamentos. E uma farmoquímica nacional fica responsável por incorporar a tecnologia e produzir o princípio ativo. Porque hoje você tem aproximadamente 80% dos princípios ativos consumidos no Brasil importáveis. A deficiência é reconhecida pelos gestores públicos atuais, que consideram a política de abertura do setor na década de 1990 um grande equívoco. É um problema, porque as nossas farmoquímicas foram todas para o Beleléu na década de 90, ou quase todas elas, né? Mas o que se nota, quer dizer, nessas parcerias público-privadas, nós estamos privilegiando que da parceria faça parte farmoquímica, uma ou mais farmoquímicas nacionais. Quem lida com as doenças típicas dos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, ressalta ainda um outro problema. A falta de interesse dos grandes laboratórios privados em produzir medicamentos para essas doenças. Este é o grande desafio que a gente tem. Encontrar algum medicamento, as empresas, e assim, antimalárico, é um medicamento que precisa ser barato, porque é para tratamento de regiões muito pobres. Então, economicamente, não há muito interesse. O custo de produção de medicamento totalmente novo é muito alto. Por isso, os pesquisadores defendem saídas alternativas. O pessoal tem um plano, assim, mais pé no chão. Vamos começar substituindo importação. Vamos depois pegar medicamento, vamos tentar mudar a estrutura do que já tem para escapar das patentes, vamos dizer assim, e usar um derivado. Para daí, porque para chegar na pesquisa pura, assim, do nada, para chegar num medicamento novo, o custo disso é estimado em cerca de 200 a 300 milhões de dólares. O alto custo ainda dificulta o uso em larga escala de novas vacinas. Na década passada, os cientistas descobriram que a maioria dos casos de câncer de colo do útero é causada por um vírus, o HPV. A vacina já existe e é utilizada nos Estados Unidos e na Europa. Mas aqui no Brasil, ela custa cerca de mil reais. Mesmo assim, os senadores já aprovaram a inclusão no calendário de vacinas obrigatórias do Ministério da Saúde. É fundamental que nós possamos ter aprovado também na Câmara, já que foi aprovado no Senado de Caráter e Nativo, inclusive na Comissão de Assuntos Sociais, a vacina do HPV. Ora, o HPV, ele é uma das causas comprovadas de câncer de útero na mulher. Quanto o Brasil já perdeu de vidas e quanto o sofrimento nas mulheres em função do câncer, inclusive em jovens, provocados pelo HPV. Já tem uma vacina para o papiloma do caldo útero da mulher, que custa a hora de mil reais. Se você pegar todas as mulheres de dois anos a 82 anos, você faz a conta, você vê, acabou o dinheiro do Brasil. Então é inviável. É uma vacina que existe, mas não existe. Existe para o país rico, para os ricos do país rico. Não é nem para o país rico. Embora a alegação de alguns setores da economia do governo diga que é caro, caro é tratar a doença, caro é depois cuidar da mulher com câncer. Barato é prevenir. Disciplina, coerência e sonho. A frase de Oswaldo Cruz inspira até hoje pesquisadores brasileiros, que ajudam a descobrir vacinas e remédios e a construir as nossas fábricas de saúde. Essa é a primeira motivação. A paixão pela pesquisa e o compromisso com as necessidades de saúde do país. O produtor é alguém que aproveita o desenvolvimento público e transforma em produto. Ele pode transformar em produto para ganhar dinheiro e vender, ele pode transformar em produto para garantir o bem-estar da população. Essa é a nossa segunda, é a nossa meta. Quem pode trabalhar em outro lugar não vai ficar na saúde pública, não vai. A não ser que seja um louco. Esses loucos geralmente fazem a diferença. e muito apaixonados por fazer alguma coisa na saúde pública. Existem essas pessoas. O meu grande sonho seria ver uma saúde pública de boa qualidade para todo mundo. E eu sei que a gente pode fazer isso. Eu sei. Eu sei. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL